Fala, pessoal! Sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Mais uma segunda-feira, dia de Top 5. E eu, você, enfim, um fã de rock, não dispensa um bom álbum ao vivo, na verdade. Os ruídos da gravação, os urros, gestos da plateia, as imperfeições técnicas e até mesmo as falhas dos músicos fazem parte do show. Pode-se até mesmo dizer que o rock é mais rock dentro de uma arena com milhares de pessoas ao redor do que na solidão fria dos estúdios. Concordando ou não, nenhum fã é capaz de negar a importância dos álbuns que eu vou citar nesse Top 5 de hoje. E só para refrescar a memória de vocês, eu já fiz um vídeo sobre o tema em 2015, veja só, né? Cinco anos atrás, no iniciozinho do canal, quando ainda fazia o Top 5 em pé com aqueles quadros atrás, né? E aquele Top 5 ficou assim, do quinto para o primeiro, né? Quinto lugar, o Made in Japan, do Deep Purple, de 1972. Em quarto, o The Royal Albert Hall Concert, do Bob Dylan. Show que ele apresentou em 1966, mas que só foi lançado oficialmente em 1998. Em terceiro, o Alive, do Keys, né? Já estava homenageando o B.O.F.A. antes dele fazer parte aí do Converso de Botequim. Em segundo lugar, o At Fillmore East, Dalman Brothers Band, de escasso, de 1971. E o grande campeão daquele Top 5, o Live at Leeds, do The Rua. Então, vamos para mais cinco grandes discos ao vivo do rock. Cinco, It's Too Late to Stop Now, disco do Van Morrison, de 1974. Acho que poucas vezes um show ao vivo foi captado de forma tão quente quanto nesse álbum do Van Morrison. A sensação é de que o artista está fazendo amor com a plateia e, de repente, estava mesmo, né? É um resumo perfeito de sua carreira, desde os tempos do Dan. E uma penca de clássicos como Into the Mist, Gloria, Brown-Eyed Girl. E, para nossa alegria, em 2016, são um box com quatro shows completos da turnê e um DVD. Procurem. É um puro deleite. Quatro, Frampton Comes Alive, disco lançado em 1976 pelo Peter Frampton. Disco que vendeu aí milhões e milhões. E, quando ele lançou esse álbum, certamente, certamente não. Ele não era um grande vendedor de discos. Hoje, Frampton Comes Alive é o álbum ao vivo mais vendido da história do rock. E o L.P. ainda era duplo, né? Ou seja, era caro. E o sucesso, Baby, I Love Your Way, foi uma das mais tocadas, uma das músicas mais tocadas ao redor do planeta em 1976. Enfim, goste-se ou não do Peter Frampton é um item obrigatório em qualquer discografia básica que se preze. Três, Life After Death, do Iron Maiden, em 1985. Quem esteve no show do Iron Maiden, no primeiro Rock in Rio, teve a chance de ver a apresentação do melhor álbum ao vivo de uma das bandas mais competentes em cima de um palco, né? O Steve Harris e seus colegas mostraram novas músicas, naquela época eram novas, né? Do Power Slave, como Aces High, e também relembraram algumas velharias, como Running Free. E ao ouvir o álbum, só dá pra sentir falta mesmo do Ed andando lá pelo palco. Pra mim, Life After Death é o grande disco ao vivo do rock nos anos 80. Dois, Get Your Eyes Out, The Rolling Stones, 1970. Esqueça as gravações ao vivo das últimas turnês de Jagger, Richards e companhia. Não que sejam ruins, né? De jeito nenhum. Mas esse ao vivo de 1970 mostra como, de fato, eram os Rolling Stones no palco, assustadores e barulhentos. A edição especial desse disco, de 40 anos, que saiu em 2010, traz o show na íntegra, o CD original era todo cortado, né? E ainda traz os sets de abertura. Ninguém menos que B.B. King, Ike Turner e Tina Turner abriram os shows, né? E esse box ainda tem um DVD com alguns momentos da apresentação. Tente escutar a versão ao vivo de Midnight Rambler e não se emocionar. 1. Live at the Apollo. James Brown, 1963. Juntar um artista como James Brown e uma das casas de show mais importantes do mundo só podia dar em algo grande. A gravadora achando que o LP não ia vender nada, não quis bancar a produção, então o James Brown pensou diferente e abriu o bolso. Ainda bem, né? O show aconteceu no dia 24 de outubro de 1962 e conta com sucessos do funk como I'll Go Crazy, Try Me e Think. Uma verdadeira orgia ao vivo. Esse Top 5 foi difícil, né? Eu poderia ficar toda segunda-feira aqui até o fim do ano falando sobre discos ao vivo do rock. Eu ainda pretendo fazer um especial aí de grandes discos ao vivo do rock. Eu poderia citar o Stage do David Bowie, o Donington, né? O Live at Donington do ACDC, o Live at the Star Club do Jerry Lee Lewis, que ele lançou em 1964 e é considerado o primeiro grande álbum ao vivo do rock. Enfim, são muitos, é muita coisa. E deixe no comentário aqui embaixo qual é o seu disco ao vivo preferido, estando na lista ou não, nas listas, aliás. E segunda que vem a gente volta com mais um Top 5. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.